No vídeo de hoje nós vamos descobrir quais serão os próximos 3 campeões da Libertadores da América. Se você for novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu like e simbora pro vídeo. Salve galera, beleza? Eu sou o Fê Casalec e hoje vamos simular as próximas 3 Libertadores aqui no FIFA 21. Eu tô usando o mod Brazu que vocês já sabem, eu vou criar uma carreira com um time que não disputa Libertadores justamente pra gente não interferir no resultado do experimento. Então sem enrolação, bora simular a nossa primeira Libertadores. Simulei aqui até o final da fase de grupos galera e vou mostrar pra vocês agora. Lembrando galera que apesar dessa aqui ser a Libertadores de 2021, nós ainda estamos com os grupos de 2020 aqui no mod, já que o sorteio aí da Libertadores ainda não aconteceu até a data desse vídeo, beleza? Então bora lá, no grupo A passaram Flamengo e Júnior Barranquilha, no grupo B passaram Palmeiras e Bolívar, no grupo C passaram Colo Colo e Atlético Paranaense, no grupo D o São Paulo aqui conseguiu passar, né? Na vida real ele não passou lá em 2020, passou o São Paulo líder e o River Plate ficou ali em segundo lugar, detalhe pro Binacional ali em terceiro. No grupo E passaram Internacional e Grêmio, no grupo F passaram Nacional e Racing, no grupo G passaram Olímpia e Santos em segundo lugar, e por fim no grupo H passaram Boca Juniors e Caracas. E depois dessa fase de grupos galera, a gente tem essas oitavas de final aqui, Racing e Colo Colo, River Plate e Flamengo, olha só, reedição da final aí de 2019, Santos e São Paulo, Sansão logo nas oitavas de final, Grêmio e Boca Juniors, mais uma reedição aí de final de Libertadores. Do outro lado nós temos Atlético Paranaense e Nacional, Júnior Barranquilha e Palmeiras, Bolívar e Inter e Caracas e Olímpia. Então agora bora simular pra gente ver quem vai pras quartas de final. E assim foram as oitavas galera, o Racing meteu 5x2 no Colo Colo, o River Plate eliminou o Flamengo num 3x2 ali no agregado, o São Paulo eliminou o Santos 4x2 no agregado, o Boca Juniors enfiou uma goleada ali no agregado no Grêmio 5x1, do outro lado o Nacional eliminou o Atlético Paranaense, Palmeiras tá nas quartas de final aí, meteu 4x1 no Júnior Barranquilha, o Internacional foi outro que meteu goleada, meteu 6x1 pra cima do Bolívar, e por fim o Olímpia passou pelo Caracas por 3x2. E depois disso galera, as quartas de final ficaram assim, São Paulo e Nacional, Olímpia e River Plate, Internacional e Palmeiras, olha só mais um confronto brasileiro, e um confronto argentino, Boca Juniors e Racing. Bora ver o que é que vai dar. E olha só galera, o Nacional eliminou o São Paulo pelos gols fora de casa, o River Plate bateu o Olímpia por 5x3, o Palmeiras eliminou o Internacional facilmente, mandando um 4x1 no agregado, e lá no confronto de argentinos, o Racing eliminou o Boca Juniors também pelos gols fora de casa. E depois disso nós temos uma semifinal com um confronto argentino entre River Plate e Racing, e o Palmeiras, o único brasileiro que restou, vai enfrentar o Nacional. E o engraçado é que o Palmeiras acabou vencendo a Libertadores aí na realidade, né, a Libertadores que teve esses mesmos grupos, então comenta aí no vídeo se você acha que o Palmeiras vai vencer essa Libertadores aqui também. E eu já simulei aqui galera, eu tô tampando o resultado pra dar tempo de vocês comentarem, eu não sei o que vocês comentaram, mas quem comentou que o Palmeiras não ia ganhar, acertou, o Palmeiras foi eliminado pelo Nacional por 3x1 no agregado, o mesmo resultado que fez o River Plate ir a final ali contra o Racing. Então agora nós temos a final entre Nacional e River Plate, será que o River Plate vai vencer mais uma Libertadores? Então bora descobrir juntos se o River Plate vai ser o nosso primeiro campeão aqui do nosso experimento, bora vir aqui na tabela da Libertadores, vamos ver quem foi o grande campeão, o primeiro campeão do vídeo, e foi o River Plate, galera, 3x0 pra cima do Nacional na final. O River Plate então é o nosso primeiro campeão, o campeão de 2021 aqui do nosso experimento. E tá aí o jogador do River ao lado da taça, bora ver quem foi o artilheiro da competição. E olha só o Carlitos Tevez fez 13 gols em 10 partidas pela Libertadores ali jogando pelo Boca Juniors, foi o artilheiro disparado e o William Bigode do Palmeiras foi o vice-artilheiro, junto com o Montenegro do Olímpia, cada um fizeram 7 gols. E eu já estou aqui em 2022, galera, pra gente simular mais uma Libertadores. Vou mostrar pra vocês os grupos que acabaram de ser definidos. Dá só uma olhada, grupo A com River, Grêmio Nacional e Independiente e Del Valle, grupo B com Flamengo, Lanús, Penharol, América de Cali, grupo C com Boca Juniors, Palmeiras, Atlético Nacional e Liverpool, o grupo D tem raça em Bahia, olha só o Bahia aí, Deportivo Cali e o Binacional, o grupo E tem Atlético Mineiro, Libertá, Benfield e Colo Colo, o grupo F tem Internacional, Vélez, Universidade Católica e Olímpia, o grupo G tem Argentinos Juniors, União La Calera, Bolívar e Emelec, e por fim o grupo H tem Independiente, Esporte de Recife, LDU e Blumen, olha só, nós temos aí então o Bahia e o Esporte de Recife participando dessa vez. Já simulei a fase de grupos, galera, e antes de mostrar pra vocês, eu vou mostrar que o campeão da Recopa foi o River Plate também, ele ganhou aí a Recopa pra cima do Lanús por 2x1. E agora bora ver a fase de grupos, como ficou galera, grupo A com River Plate Nacional passando, o Grêmio foi eliminado aí na fase de grupos. Grupo B, o Flamengo passou junto com Lanús, no grupo C, o Palmeiras passou junto com Boca Juniors, no grupo D passaram Racing e Bahia, Bahia tá nas oitavas, no grupo E passaram Atlético Mineiro e Benfield, no grupo F passaram Vélez Sarsfield e Internacional, no grupo G passaram União La Calera e Bolívar, e por fim no grupo H o Esporte de Recife passou liderando, e a LDU passou em segundo lugar. E agora galera, nós temos as oitavas de final, dessa forma o Boca Juniors vai enfrentar o Esporte de Recife, olha que confronto legal, Nacional e Vélez, Lanús e Atlético, Bahia e União La Calera, Benfield e Racing, Bolívar e Palmeiras, LDU e Flamengo, e por fim o Internacional vai pegar o atual campeão River Plate. Bora ver o que é que vai dar isso aqui. E as oitavas ficaram assim galera, Boca Juniors eliminou o Esporte 5x1 no agregado, o Vélez meteu 5x2 no agregado ali pra cima do Nacional, que tinha sido finalista, o Lanús eliminou o Atlético Mineiro, 5x4 aí no agregado, o Bahia conseguiu a sua classificação pelos gols fora de casa aí, contra o União La Calera, o Racing passou nos pênaltis pra cima do Benfield, foi 4x3, o Palmeiras enfiou 5x0 no Bolívar no agregado, o Flamengo fez um 6x3 ali no agregado pra cima da LDU, e o River Plate eliminou o Internacional por 3x2 no agregado. E agora nós temos essas quartas de final galera, Vélez e River Plate confronto argentino, Bahia e Palmeiras confronto brasileiro, Lanús e Flamengo e Boca Juniors e Racing, muitos argentinos aí nessas quartas de final, dos oito times, cinco times são argentinos e três brasileiros, então quem será que vai vencer essa batalha aí, os argentinos de novo ou os brasileiros? Terminou as quartas de final galera, River Plate passou o carro pra cima do Vélez, 5x0 no agregado, o Palmeiras também passou o carro ali no Bahia, 5x1 no agregado, o Flamengo tá na semifinal aí, bateu o Lanús por 3x1, e lá embaixo o Boca Juniors conseguiu a sua classificação, bateu por 2x1 o Racing. Depois dessas quartas a gente tem agora uma semifinal muito da hora, River Plate e Palmeiras de um lado, Flamengo e Boca Juniors do outro. Olha só o peso dessa semifinal, bora simular pra ver o que vai acontecer. Prontinho galera, olha só o que aconteceu, o Palmeiras eliminou o River Plate 2x0 pra cima do atual campeão, e o Flamengo numa disputa super equilibrada, super acirrada, conseguiu eliminar o Boca Juniors 4x3 no agregado, e agora a gente tem a primeira final brasileira do vídeo. Comentem aí quem vocês acham que vai ser o grande campeão, enquanto isso eu vou simular aqui. Já simulei aqui galera, tô bem curioso pra ver os comentários de vocês, e o grande campeão foi o Palmeiras, olha só, 2x0 pra cima do Flamengo, o Palmeiras foi o grande campeão aí, conquistando seu terceiro título. E dessa vez galera, o artilheiro da Libertadores foi o Ábila, do Boca Juniors, por incrível que pareça, ele fez 7 gols em 12 partidas, e agora é o seguinte galera, eu vou ter que sair do Bragantino, porque muito provavelmente eles vão jogar a próxima Libertadores, e eu não quero interferir no resultado do experimento, então eu vou pra outro time aqui no meio da tabela, e aí a gente vai simular a terceira Libertadores aqui do vídeo. E eu já estou agora no Cuiabá aqui em 2023, galera, eu já simulei toda a fase de grupos, mas antes de mostrar pra vocês, eu vou mostrar o resultado da Recopa, o Palmeiras acabou perdendo a Recopa por 5x3 no agregado para o News Old Boys. Agora bora ver a fase de grupos da Libertadores, agora já direto aqui nos resultados, no grupo A passaram o Atlético Paranaense e Nacional, no grupo B o Flamengo passou com 6 vitórias em 6 jogos, e o News Old Boys, o campeão da Recopa, passou em segundo. No grupo C passaram o Atlético Mineiro e Boca Juniors, no grupo D o Bragantino, o time que a gente saiu lá pra ele poder jogar aí, sem a gente interferir, passou em primeiro no grupo que tinha o River Plate. No grupo E passaram o Colo Colo e Independente, infelizmente o Fortaleza ficou pra trás. No grupo F passaram o Racing e Corinthians, olha aí o Corinthians fazendo a sua primeira aparição aqui no vídeo. No grupo G passaram o Tadieres e Emelec, o Bahia dessa vez ficou em terceiro, não foi pras oitavas. E por fim no grupo H, o atual campeão, o Palmeiras passou junto com o Vélez. Agora a gente tem essas oitavas de final aqui galera, Emelec e Atlético Paranaense, Vélez e Colo Colo, Boca Juniors e Palmeiras, Nacional e Racing, River Plate e Flamengo, olha só de novo, Independente e Tadieres, Corinthians e Bragantino, olha que confronto da hora, e também News Old Boys e Atlético Mineiro. E esses foram os resultados galera, Atlético Paranaense passou pelo Emelec por 2x1, o Colo Colo passou pelo Vélez por 5x4 nos pênaltis, o Palmeiras despachou o Boca Juniors 4x2 no agregado, o Nacional meteu 4x1 no Racing, o River Plate venceu o Flamengo nos pênaltis por 4x3 e despachou o time brasileiro, outro confronto que também foi decidido nos pênaltis, o Independente venceu por 4x3 o Tadieres, o Corinthians eliminou o Bragantino metendo 6x0 no agregado, e por fim mais um jogo com pênaltis, o News Old Boys venceu o Atlético Mineiro por 4x3. E agora nós temos essas quartas de final galera, Corinthians e Nacional, Independente e News Old Boys, Atlético Paranaense e Colo Colo, e Palmeiras e River Plate, olha que confronto pesado aí. Pois é galera, as quartas de final ficaram assim, não deu muito bom para o Corinthians não, Nacional do Uruguai 7, Corinthians 1, Todo dia um 7x1 diferente né mano. News Old Boys Independente, e o News Old Boys meteu 4x1 no agregado e está na semifinal, o Atlético Paranaense também está na semifinal, passou pelo Colo Colo 4x2, e o Palmeiras meteu 4x1 no River Plate, olha só o atual campeão aí, tentando buscar mais um título. E a semifinal ficou assim galera, News Old Boys e Nacional do Uruguai de um lado, e do outro lado confronto brasileiro, Atlético Paranaense e Palmeiras. E olha só galera, eu já vi o resultado aqui que aconteceu, eu estou tampando, porque eu quero fazer o seguinte, comenta aí, qual o resultado que vocês acham que aconteceu ali, entre Palmeiras e Atlético Paranaense, duvido alguém acertar mano, comenta aí enquanto eu estou falando isso, porque agora eu vou mostrar para vocês, vamos lá. 3, 2, 1, olha só o que rolou, Atlético Paranaense 5, Palmeiras 1, O Atlético Paranaense está na final, e meteu 5 no atual campeão, eu mesmo, jamais imaginei que isso fosse acontecer, e lá do outro lado, News Old Boys passou pelo Nacional 3x2, então a nossa final, aqui a nossa terceira final de Libertadores, é Atlético Paranaense e News Old Boys. O Atlético Paranaense voltando a uma final de Libertadores aí, 18 anos depois, eles que foram finalistas lá em 2005, e o famoso Cap foi campeão galera, olha aí a notícia, Atlético Paranaense venceu o News Old Boys por 3x1, então aqui está a tabela galera, Atlético Paranaense 3, News Old Boys 1, bora ver agora o artilheiro da competição, e nessa Libertadores galera, o artilheiro foi o Brobey, do News Old Boys com 10 gols, mas o Atlético Paranaense teve dois vice-artilheiros ali, o Leandrinho e o Renato Kaiser, cada um fez ali 6 gols na competição, e eu não podia deixar de reparar ali galera, dá só uma olhada no décimo primeiro lugar, Ribamar, ele que está agora no Independiente, e fez 4 gols aí na Libertadores. Então de acordo com o nosso experimento aqui galera, os próximos 3 campeões da Libertadores serão, o River Plate em 2021, o Palmeiras em 2022, e o Atlético Paranaense em 2023. Comentem aí embaixo se vocês acham que a gente vai acertar algum desses 3 campeões. Se você gostou do vídeo e quer mais experimentos como esse aqui no canal, não esquece de deixar o seu like no vídeo, e se você for novo por aqui, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. E agora eu vou ficando por aqui, mas você pode continuar assistindo o canal, clicando em um desses dois vídeos, que eu garanto que você vai gostar. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus